Quem se lembra dos armazéns e mercadinhos de bairro que existiam no começo dos anos 80? Eram tempos em que a vida parecia mais simples e as compras eram um ritual cheio de charme e familiaridade. Os pequenos comércios, com suas prateleiras abarrotadas de produtos, aromas, especiarias e café fresco, eram o coração das comunidades. Olá pessoal, é com uma dose extra de alegria e nostalgia que damos início a mais uma viagem no tempo em nosso canal. Hoje, vamos relembrar os gloriosos anos 80, uma década vibrante e repleta de momentos inesquecíveis. Prepare-se para reviver aquela época onde a música era contagiante, os filmes eram épicos e a moda era, bom digamos, bem peculiar. Os anos 80 foram uma explosão de cores, sons e cultura que deixaram uma barquinha leve em nossas memórias. Então, pegue suas jaquetas de couro, dê o Walkman e prepare-se para mergulhar de cabeça em uma época que ainda ecoe em nossos corações. Vamos juntos embarcar nessa jornada de nostalgia e alegria até o ano de 1980. Lembrando aos gentis amigos que não se esqueçam de curtir e compartilhar. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva! Olá, moçada sinfonizada nas ondas amigas da Rádio RBC-FM. Estamos aqui de volta a 1980, trazendo tudo o que rolou naquele ano maravilhoso. Fique com a gente! Infelizmente, nem tudo eram flores no colorido ano de 1980. A inflação no Brasil chegou ao patamar histórico e até, então, recorde de 100%. A economia viveu períodos de recessão e desaceleração contínuos. O desemprego era alto, os salários se desvalorizavam rapidamente e o aperto monetário interferia em todos os aspectos do cotidiano social brasileiro. Vamos assistir agora os fatos que foram mais marcantes no ano de 1980 no Brasil. No dia 12 de abril, um Boeing 727 da Trans-Brasil caiu em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, causando a morte de 54 pessoas. No dia 30 de junho, o Papa João Paulo II chegava ao Brasil pela primeira vez com sua visita de 12 dias. No dia 8 de dezembro, o lendário John Lennon, ex-Beatle, foi morto a tiros perto de seu apartamento em Nova York, por um fã que depois seria identificado como Mark Chapman, repleto de motivações absurdas para cometer o crime. A TV Tupi teve sua concessão cancelada em 1980. Os motivos variaram para cada uma das filiais, mas foram apontados problemas financeiros e administrativos e dívidas com a Previdência Social. Em 1980, a principal forma de entretenimento das famílias brasileiras era a TV, sobretudo as novelas, e é sobre elas que vamos falar agora. Estreava em 1980 a novela Água Viva. Ambientada no ensolarado Rio de Janeiro, a novela trazia a disputa de dois irmãos pela mesma mulher. A trama principal trazia a disputa de Miguel, Raul Cortez e Nelson, Reginaldo Faria, pelo amor de Ligia, interpretado pela atriz Beth Faria. Os programas de auditório eram uma das maiores audiências da TV brasileira nos anos 80, como o velho guerreiro Chacrinha e o programa Silvio Santos. Ambos faziam um enorme sucesso. Falando agora sobre os carros, o ano de 1980 foi repleto de lançamentos. Talvez o mais importante tenha sido do Volkswagen Gol, carro que viria para substituir o Fusca. Lançado para concorrer com o Fiat 147, o Gol chegava ao mercado com um sistema inédito dentro da Volkswagen, motor refrigerado a ar com tração dianteira. Com as modificações da linha Europa, frente mais baixa, lanternas envolventes, além de nova grade, a Fiat mudou o estilo do 147 para o ano de 1980. Compacta nas dimensões externas, mas com grande espaço interior, a perua panorama aproveitava praticamente toda a estrutura do Fiat 147, que foi lançada junto com a linha Europa em 1980. Depois de ser absorvida pela Volkswagen, a Chrysler lançou o Polara GLS, versão esportiva, com motor mais poçante e painel completo importado. Na Chevrolet, finalmente a linha Opala ganhava um novo painel para 1980, totalmente redesenhado e modificado em relação ao painel anterior, que dava mais charme ao veículo. Falando ainda da Chevrolet, a linha Chevette ganhava mais um componente, era o Chevette Hatch, que tinha carroceria baseada no Opel Kadett City alemão. O ano de 80 trouxe uma nova tecnologia para o médio Corcel da Ford. Surge a versão 1.6 movida álcool, com elogios de toda a imprensa especializada como um dos melhores carros com esse tipo de combustível. Hoje você vai tomar o leitinho gostoso. Olá, você já me conhece? Eu sou o Fique, comigo o leite ganha novo sabor, no leitinho, e é de morango. Opa! E mais uma novidade vizinha! Tá, 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 aleluia! Eu tenho uma na voce! Quis, quis, vai ser de valentina! Só que é pra valer, você não vai acreditar, só que é pra valer, sua vida vai mudar, pra bem melhor, bem mais valor. É que o cheiro lá, é a que se espera, também mudou. Só que é pra valer, a beleza diz que vem, só que é pra valer, pensando em você, pra ser melhor, ter mais valor. Eu vi o chão, pra dar pra exigir, o seu valor. Só que é pra valer, não adianta resistir, só que é pra valer, não é só pra você, só que é pra valer, não adianta resistir, só que é pra valer, não é só pra você, só que é pra valer. 17 unidades, ficando no 13º lugar, e a Chevrolet Marajó, com 4.129 unidades vendidas, ficando em 20º lugar no ranking de vendas. 5.129 unidades vendidas, Agradecemos aos gentis amigos que assistiram até aqui nosso vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Se o amigo ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e acione o sininho para receber novas notificações. Então é isso pessoal, até o próximo vídeo.